Três lembrancinhas com material reciclável que você tem aí na sua casa. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não me conhece, eu sou a professora Jassi. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Ative o sininho de notificações para você receber as notificações dos nossos vídeos aí na sua casa. Deixe aquele like se você gosta desse tipo de conteúdo. Compartilhe para que suas amigas possam assistir também. E sem mais delongas, vamos para a aula! Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.